Música Está no ar Giro Cidade Olá Ariquemes, olá a todos que está sintonizado no SBT Ariquemes Canal 11 O programa Giro Cidade já está entrando no ar Fique comigo e saiba o que é notícia em Ariquemes e na região do Vale do Jamari Agradeço o carinho que você telespectador tem com o nosso programa E olha só, nós estamos gravando diretamente da Cerâmica Portinari Prime E para esta semana, pessoal, a Cerâmica Portinari Prime preparou uma promoção Que não dá para ficar de fora Olha só, esta linda peça, esse porcelanato lindo, cinza starlight De R$167,00 por apenas R$87,00 um metro quadrado Gente, está muito barato Essa linda peça você pode adquirir Temo, dá um novo visual para a sua casa De R$167,00 por apenas R$87,00 Então não perca mais tempo Venha nos fazer uma visita aqui na Cerâmica Portinari Prime Lembrando, essa promoção é só até esta semana, viu? Até sexta-feira E para o mês de outubro vem novidades por aí A Cerâmica Portinari Prime vai estar trazendo novidades diretamente da feira E mostra a Cersei, que foi em São Paulo Foi o maior sucesso com a presença de arquitetos Dos melhores arquitetos do mundo Comprovando mais uma vez a qualidade indiscutível dos produtos Portinari Olha só, a nossa cidade sendo enriquecida e valorizada Com a presença dessa empresa Então eu te convido a nos fazer uma visita Aqui na Cerâmica Portinari Prime A Arte em Acabamento E a matéria que abre o programa de hoje É sobre uma ação social que a Igreja Assembleia de Deus Fez em comemoração ao seu aniversário Confira comigo agora então na matéria A Igreja Assembleia de Deus em comemoração a mais um aniversário Realizou uma ação social para a comunidade de Ariquemes Com diversos tipos de serviços prestados O intuito é atendimento à comunidade Não só da Assembleia de Deus como de toda a Ariquemes Dando assistência tanto médica com consultas Odontologia, fisioterapia, corte de cabelo Orientação jurídica Brincadeira para as crianças E todas as coisas mais, para atender o povo Então estamos no período de festa do aniversário da Igreja Aí junto com a Associação da IASA Aproveitamos para fazer esse evento tão importante Para toda a comunidade É o papel da Igreja, né? Servir a comunidade Ser um exemplo da comunidade E muitas vezes nós ficamos só falando Ah, que podia ficar o governo, podia fazer isso, aquilo Sendo que nós também temos o nosso potencial Temos a nossa comunidade E que nós possamos nos unir, nos juntar E fazer a nossa parte Estamos aí fazendo, atendendo o povo Dentro do que nós podemos fazer E com certeza isso faz parte também da missão da Igreja Nós convidamos alguns profissionais da área Tanto médico, dentista, fisioterapeutas, psicólogos, advogados e muitos outros Para poder alcançar essas pessoas Que às vezes não tem essa oportunidade numa clínica particular Às vezes não tem condições de estar pagando E a gente está aqui nessa ação social Realizada pela IASA, que é a nossa instituição social E a Igreja Evangelica Assembleia de Deus Proporcionando esse momento tão maravilhoso para a nossa comunidade Também tem corte de cabelo feminino, masculino E muitos outros, pula-pula para a criança É um trabalho voltado para a sociedade Com toda certeza é muito importante A gente poder fazer alguma coisa para a nossa sociedade Para os nossos irmãos da nossa Igreja Como outras pessoas também Que não são do nosso credo Não são da nossa denominação Mas está com a gente hoje participando desse trabalho Numa visão geral As igrejas, elas têm O objetivo real É de levar a Palavra de Deus Pregar o Evangelho Porém, nós observamos De uma forma que não apenas a Palavra de Deus Mas também um trabalho social Você pode observar na Bíblia Sagrada mesmo Quando Jesus estava ensinando E quando foi para despedir o povo Ele não quis despedir o povo com fome Ele falou, não, nós temos que alimentar também esse povo Então é um trabalho social O próprio Cristo nos ensinou isso Então nós não estamos liberando Não estamos dispensando as pessoas Apenas com o Evangelho Mas também com uma boa alimentação Com bom atendimento na área de saúde De todas as áreas Que é o trabalho social que a gente está realizando Dentre as diversas atividades realizadas Estava o de atendimento jurídico Com a participação de advogados do município É o atendimento jurídico De pessoas que vieram buscar informações Sobre ou processos que estão em andamento Ou processos que eles gostariam de entrar Orientações do cotidiano Esclarecimentos da área civil Da área jurídica Essas pessoas têm muitas dúvidas Atendemos hoje um caso De uma pessoa que estava desesperada Por um ato judicial que aconteceu A chegada de um oficial de justiça No pensamento dela Ela pensava que iria ocorrer um problema muito grave Com aquela chegada daquele oficial de justiça E foi esclarecido que aquilo ali era um ato legal Um ato judicial Que a única coisa que ela precisava Era buscar a defensoria pública Para que assistisse ela nos direitos dela Que ela estava ali Simplesmente ocorrendo um ato normal jurídico Esses esclarecimentos Trazem paz E trazem a orientação jurídica necessária Para que o cidadão possa exercer o seu direito Militares do Corpo de Bombeiros Também participaram da ação Fazer esse lindo evento Prestando serviço social Para a população de Ariquemes E convidou o Corpo Bombeiro para fazer uma apresentação De técnicas de altura Rapel, invertida, negativa E nós viemos Improvisamos aqui com o Andame Fizemos algumas amarrações lá em cima E estamos aqui mostrando um pouco do nosso trabalho E daqui a pouquinho A gente vai estar demonstrando também os riscos Que envolvem o GLP Gás de liquefeito de petróleo Mais comumente conhecido como gás de cozinha Então daqui a pouquinho A gente vai estar dando umas instruções Quais os riscos Quais os cuidados que você deve ter Para evitar acontecer um acidente na sua casa O que poucas pessoas sabem é que as mangueiras E os registros possuem uma validade de 5 anos Que vem no corpo da mangueira e no corpo de registro Conforme o NBR Que regulamenta e a validade tal Então é interessante que você olhe o seu registro Olhe a sua mangueira E verifique se já não está vencido E troque Porque pode acabar ocorrendo um incêndio na sua casa Devido a essa falta de cuidado Também participou do evento com palestras educativas A participação nossa aqui é bem diferente daquela que nós estamos acostumados a ver no dia a dia A parte educacional, a parte informativa, a parte pedagógica mesmo É para tentar fazer com que a população chegue mais próximo possível Do serviço de atendimento médico de urgência que é o SAMU Então você pode ver ali A gente trouxe bastante material informativo, educacional Os equipamentos que a gente utiliza no nosso dia a dia Cad, ventilador Para a população realmente ter aquela Aquela confiança que ela já tem na gente Com a quantidade de equipamentos que a gente tem Para dar o melhor atendimento para essa população O cidadão, ele entenda de forma clara e objetiva Qual que é o nosso papel dentro da rede de urgência e emergência Para não chamar o SAMU em desacordo com as regras Para as crianças, por exemplo, não passar trote Que é o nosso intuito E para aquelas pessoas mais adultas realmente entender Que nós estamos prestando um serviço bom Um serviço de qualidade Um serviço onde nós temos uma responsabilidade social Para atender da melhor forma possível a nossa população Claro que a gente sempre busca o melhor E a gente vem melhorando a cada dia Com mais treinamentos, com mais informação Para a gente poder, dentro do possível, atender a região de Ariquemos Ações como esta mostram a importância de servir ao próximo E de alguma maneira poder ajudar alguém Chegou a hora de falar de uma marca que é líder de venda no mercado Só podia ser Rondomotos E que está com uma super promoção na B110i Confira o recado do Edilson E nós estamos aqui na Rondomotos com o Edilson Beleza E ele tem um recadinho para vocês É isso aí, cliente Rondomotos Cliente Ronda Você é o nosso convidado especial Para vir conhecer os planos exclusivos do consórcio na sua Ronda Eu gostaria de destacar para você O plano Multichance É um plano que trouxe novas chances Aumentaram as suas chances Para que você possa adquirir a sua motocicleta Ronda 0km O plano Multichance Ele sorteia 10 motos por mês Através do lance fixo de 15% Portanto, você oferta 15% de lance Você tem uma grande chance De retirar a sua motocicleta Ronda 0km E realizar o seu sonho Portanto, e também temos No lance livre Sai 11 motocicletas Ou seja, são 26 motos Dentre essas 26 5 motos através do sorteio Ficou muito bom, né? Portanto, o que era uma moto só Através do sorteio agora passou para 5 motos por mês Através do sorteio Através da pedra As suas chances aumentaram Não perca tempo Venha aproveitar essa oportunidade Venha para a Ronda Motos E faça o seu consórcio nacional Honda É isso aí Vem para a Ronda Motos e faça o seu consórcio É fácil, rápido e barato E olha só Para você que ainda não conhece A Cerâmica Portinari Prime A Cerâmica Portinari Estará presente no evento do Senai O evento Mundo Senai Expondo as suas lindas peças Então, este é o momento Para você comprovar O que eu estou falando Eu vou para um rápido intervalo comercial E já volto com mais Giro Cidade Não saia daí E estamos de volta Com o programa Giro Cidade Confira comigo então agora O nosso Giro Entrevista de hoje E o nosso Giro Entrevista de hoje É com a Deir Cândido Parceira aqui do programa Giro Cidade Está sempre presente aqui conosco E com a psicóloga Débora Kras Nós vamos falar do assunto Do tema alcoolismo Eles que tem trabalhado no AA Alcoólicos Anônimos Aqui no município de Ariquemes Com participação Com reuniões de Alcoólicos Anônimos E para a gente começar então Já fazendo Falando sobre esse assunto Eu vou começar conversando Com a Débora, psicóloga Débora Como que pode ser tratado Como é visto hoje o alcoolismo? Olá, bom dia É um prazer estar aqui com vocês Obrigada, Deir, pelo convite Obrigada, Giro Cidade O alcoolismo hoje em dia Ele ainda é visto Com uma forma muito presurativa O indivíduo que ele faz o uso Da substância do álcool De outras drogas Ele ainda é visto como Um cidadão sem poder de decisão Com pouca motivação Então as pessoas ainda não enxergam A doença do alcoolismo Como uma patologia Como uma doença Ainda é visto Ah, é falta de vontade Muitas vezes até falta de vergonha E não é isso A OMS e até a medicina Vem destacando Que é uma doença progressiva Sem cura Porém com tratamento Eficaz Que pode favorecer O estacionamento dessa doença Ou seja, paralisação dos sintomas E progressiva A gente brinca que ninguém começa Dentro do alcoolismo Já tomando uma garrafa toda de pinga Ou consumindo muitas latas de cerveja O alcoolismo geralmente Ele é silencioso E covarde Começa devagarzinho E vai se estendendo Progressivamente E quais são os efeitos Que o álcool causa No organismo da pessoa? São vários O álcool é uma droga depressora Do sistema nervoso central Então os sintomas Por isso que é tratado Como uma doença Se eu portar a malária E você também Os sintomas serão semelhantes E no alcoolismo Isso também acontece É aquela voz pastosa A visão começa a ficar embaralhada A coordenação motora se esvai Existem casos de apagões A medicina chama de amnésia alcoólica Que a pessoa realmente esquece O que ela fez O corpo age normalmente Mas a mente não consegue gravar Perde-se realmente a consciência E depois as outras doenças físicas O fígado, pâncreas Milhões de outras doenças Que podem ser derivadas Do alcoolismo Sem contar As patologias emocionais Psicológicas Geralmente o alcoolismo Ele vem com morbidade Com a depressão Que é o nosso mal do século Que também é uma doença Vista com uma forma Prejorativa Hoje já vem ficando mais nítido Para as pessoas Que a depressão também é uma patologia Que também necessita de tratamento Que é genético É químico A pessoa perde o sentido da vida E muitas vezes Para anestesiar esse sofrimento Ela acaba se apoiando no alcoolismo O alcoolismo e a depressão Então elas têm uma ligação Acredito que 80% dos casos Está associado sim O uso de substâncias A depressão É porque a depressão Também vem de um desamor Sim E a pessoa que ela não se ama Ela vai ingerir o álcool Porque daí ela está se colocando E se expondo a risco Tanto de saúde Quanto riscos sociais Enfim Sim Seu ADI Pensando nisso Nesse tema do alcoolismo Vocês trabalham Com um grupo de alcoólicos anônimos Como é que funcionam Essas reuniões? Bom, nossas reuniões Presencial Terapia Eu falo do meu problema E quando tem um visitante Quando eu estou falando de mim Automaticamente eu falo do problema dele Porque o alcoolismo é muito parecido Nós vamos falar que muda-se o palco Mas o enredo é sempre o mesmo Então é uma terapia de grupo É um apoio mútuo E funciona Eu posso garantir isso aí Porque para mim Já completou 33 anos Que eu faço esse programa Fui alcoólatra em Deus Da minha infância Eu passei a adolescência A juventude toda Ela bebendo E estou há 33 anos Alcoólicos anônimos E para mim Está de bom tamanho Gosto muito da Irmandade E como é que Quando foi que você viu A necessidade Que você tinha que parar De beber E a partir daí Se juntou a um grupo Bom Em Deus da Irmandade Muito novo Eu comecei a procurar Através de religiões Parar de beber Eu sabia que eu tinha um problema Mas eu não conseguia Controlar esse problema Eu ia Como toda pessoa normal Eu ia tomar um aperitivo Para almoçar Ou para jantar E ali Começava toda a minha decadência Do alcoolismo Fiz uma fuga geográfica Saí do Espírito Santo Vim para Rondônia Achava eu Que vindo para cá Não tinha amigos aqui Que bebiam Aqui eu parava de beber Saí de lá embriagado Foram 12 dias De estrada bêbado Chegando aqui Foram mais 7 anos Bêbado Em relação ao apagamento Que ela falou De amnésia alcoólica Eu tive amnésia alcoólica A vida inteira Na hora do meu casamento Eu não vi meu casamento Eu estava em amnésia alcoólica Na hora do meu casamento Então eu costumo até brincar Com a minha esposa Que elas aproveitaram A minha fragilidade E me casaram Mas na realidade A gente pensa Que está curtindo a vida Você pode chegar na praça Ali nos mendigos Que nenhum deles nasceram ali Eles chegaram ali Através da prática constante Da bebida alcoólica Eles acham Que estão curtindo a vida Eu passei por isso Eu cheguei a morar Em casa abandonada Aqui em Jiparaná Em 76 E achava eu Que estava curtindo a vida Que eu estava com toda a razão As outras pessoas Que não estavam aproveitando a vida Então o alcoolismo Me dá essa falsa sensação E cada dia a gente cai E vai caindo E vai caindo E não percebe Até chegar A mendigância Ou suicídio Ou coisa parecida Aí a partir daí O senhor Não, eu preciso mudar Eu preciso fazer alguma coisa Eu não posso continuar assim Do jeito que eu estou É, eu tinha uma vontade Muito grande De parar de beber A ponto de tentar suicídio Para parar de beber Sim Eu tentei tirar a vida Para parar de beber E não sabia dos alcoólicos anônimos Nunca tinha nem ouvido falar Em alcoólicos anônimos Eu, quando eu conheci O nome dessa irmandade Foi em fevereiro de 83 Dentro de um boteco Nós estávamos tomando Dentro de um boteco É, dentro de um boteco Dois indivíduos corajosos Chegaram lá E falou de alcoólicos anônimos E eu desafiava eles Abertamente Eles falando de alcoolismo Falando de alcoólicos anônimos E eu tomando Whisky, conhaque Para provocá-los Mas de fevereiro Até setembro de 83 Foi a minha A minha pior tragédia Eu sabia que tinha uma solução E aí eu não queria mais Parar de beber Eu achava que eu estava Curtindo a vida Mas sabia que tinha uma solução Quando foi em setembro de 83 Por acaso foi dia 7 de setembro Agora fez 33 anos Eu fui na minha primeira reunião De alcoólicos anônimos E por incrível que pareça Nunca mais bebi Nossa, que bom E hoje em dia No mundo atual Como é que é a procura De pessoas Para parar de beber? Bom, os alcoólicos anônimos Ele é pioneiro Em diversos temas Você pega falidos anônimos Divorciados anônimos Mulheres que amam demais Todas são baseadas Em alcoólicos anônimos Então o alcoólicos anônimos Ele é pioneiro Na recuperação De problemas pessoais Hoje nós estamos Em quase 200 países No mundo Não tem diretor Não tem presidente Nós somos anônimos Não é uma empresa Não temos ajuda Governamentais Ninguém paga nada As pessoas que trabalham Por alcoólicos anônimos Trabalham em prol Do seu próprio benefício Então nós não somos ligados A nenhuma seita religiosa A nenhum movimento político As pessoas que lá trabalham Trabalham em benefício próprio Dando de graça O que de graça recebeu Débora, como a Deir falou Ele bebia Ele achava que ele estava Curtindo a vida E essa é uma das causas Do alcoolismo As pessoas acham Que elas estão curtindo Elas querem esquecer Dos problemas Por isso que acabam bebendo E não sabem o mal Que estão fazendo a si próprio Essa é uma questão complexa Porque a nossa cultura Atualmente E há tempos atrás Vem fazendo uma apologia Ao uso do álcool Nós podemos observar isso Nos comerciais de televisão Os comerciais são associados A belas mulheres A carros A festas Então a bebida Ela está associada A diversão E desassociar isso Da mente Dos costumes Dos valores É que é o grande X E a programação De AA Através das tradições Dos conceitos Dos princípios Eles nos ensinam A desassociar O alcoolismo O álcool Da diversão E isso é maravilhoso É necessário É claro que tem pessoas Que bebem por uma fuga Para esquecer dos problemas Outras bebem Para perder a timidez Tem homens Que só conseguem Por exemplo Se aproximar de um grupo Ou de uma mulher Se fizer uso Da substância Enfim As causas são várias Influência de amizade Exato Todo mundo tomando Um drink Eu também vou tomar Enfim E é aí que mora o perigo Porque como nós dissemos No começo É uma doença progressiva Ela vai Ela vai progredindo Para quem já tem Uma predisposição Porque assim O AA Não tem nada contra o álcool Existem pessoas Que elas podem fazer O uso do álcool Mesmo não sendo indicado Porque o ser humano Ele não foi feito Para fazer Ingestão dessas Consumir essas substâncias Nosso corpo não foi feito Para consumir tabaco Para consumir álcool Para consumir outro tipo De substância Referente às drogas Mas tem pessoas Que tomam Uma dose Duas e param O alcoolismo É quando esse parar Não acontece Ou quando Uma pequena dose Já faz um efeito Diferente Já causa uma perturbação Psíquica Emocional Comportamental É aí que mora o álcool Porque não é Somente aquele Que está lá na praça Ou aquele que faz Um uso abusivo Que bebe todos os dias Que é alcoólatra Existem pessoas Que bebem Uma vez por ano E possuem Um alcoolismo Porque nessa vez Que faz o uso Extrapola os seus limites Entra em apagão Causa danos ao próximo Causa danos a si mesmo É aí que mora o perigo É aí que mora o perigo Outra coisa também É que as mulheres Estão bebendo mais E de uma forma Mais perigosa Será que isto É devido ao modernismo? O que está acontecendo E que hoje em dia Nós vemos um grande número De mulheres Alcoólicas? Realmente Essa liberdade feminina Ela pegou uma ampliação Muito grande Na nossa atualidade E com certeza Incentivou também Que as mulheres Começassem a fazer O uso da substância O que é muito perigoso Porque o nosso organismo Ele é mais frágil Nós somos mais frágeis Perante ao álcool Então o corpo mesmo De um homem Ele suporta Uma dose maior E a mulher já não Com pequenas doses Hoje em dia as mulheres Elas vêm consumindo mais O álcool Devido a essa liberdade Feminina Igualdade de gêneros Então isso vem se alastrando De uma forma Extremamente perigosa Há dez anos atrás Para cada cinco homens Que eram alcoólicos Uma pessoa era mulher Atualmente já está páreo A cada cinco pessoas A cada dez pessoas Cinco são homens Quatro são mulheres Quatro e meio são mulheres E a gente percebe isso Nas festas A gente vai numa festa E a gente sempre percebe Uma mulher aqui embriagada Outra ali também fazendo O uso do álcool E é perigoso A gente tem que tomar cuidado Porque o nosso corpo É mais frágil Sim O corpo da mulher É mais frágil que do homem O do homem Ele suporta Uma dose maior De álcool Enquanto da mulher Sim No caso Uma família Está passando Por esse problema De alcoolismo O que proceder Porque o seu ADR Como ele falou Já está há 33 anos Livre Desse mal Como fazer A partir de quem Que deve partir Ajuda Muitas vezes O alcoólatra Na grande maioria Das vezes O alcoólatra Ele não assume Que ele tem Essa patologia Que ele é alcoólatra E todo mundo Já sabe que ele é Mas ele não assume E a família Adoece Junto Com a pessoa Alcoolizada Porque alguém Que a gente ama E está entrando Nesse processo De suicídio Aos poucos Então a família Toda adoece Fora as questões Comportamentais Tem pessoas Que ficam agressivas Outras ficam Muito chorosas E é interessante Muitas vezes Essa ajuda A partir da família Então você indo lá Conhecendo o programa De AA Conversando com Pessoas que já Passaram por isso Vai te dar um suporte Vai te dar uma base Então se você tem hoje Um familiar Que sofre do alcoolismo Não abandone Tem solução Tem saída Vá conhecer Vá conversar conosco Vá convidando Esse alcoólatra Para participar De uma reunião Tenho certeza Que ele vai se apaixonar As reuniões Elas são fechadas Quem a gente vê ali O que a gente ouve ali Fica ali É tudo muito sigiloso Ninguém vai sair falando Ah, eu te vi lá No Alcoólicos Anônimos Isso não existe Participe de uma reunião Você que é família Nós ainda não temos O Alanon Que é um grupo Para a família Mas já almejamos Que os envolvidos Os companheiros Comecem E tomem essa iniciativa De Alanon Mas você vai ser Muito bem-vindo No nosso programa de AA E devagarzinho Você vai trazendo Essa pessoa Com carinho Ela precisa de ajuda Ela está doente Não olha o seu O seu companheiro Ou o seu familiar Que está nesse processo Como uma pessoa Que não tem vergonha Não, ele está doente Precisa de ajuda E se você está Em condições de ajudá-lo Que bom Melhor ser servido Que ser servido Então pode nos procurar Que a gente vai estar De coração aberto Para receber Seu Adair Nesses 33 anos De trabalho Quais foram as mudanças Que o senhor já viu? Bom, na minha vida Todas, né? Sim Eu era um ninguém Na vida Hoje a sociedade Ele quer me conhece Bem, né? Eu tenho uma família Bem constituída Então a minha mudança Foi total Eu saí da sarjeta Para o topo do mundo Graças a Alcoólicos Anônimos Então eu sou muito grato Devido a essa gratidão É que eu continuo Nesses 33 anos Trabalhando em prol Da minha sobriedade Porque é uma doença Que não tem cura Se eu vacilar Hoje aonde eu frequento Tem bíblia alcoólica De graça o tempo inteiro Então para me voltar a beber É um pulo É só pegar um copo E levar na boca Até por engano E se eu voltar Se eu tomar uma Volta tudo de novo Então nada me garante O que me garante É evitar o primeiro gole Outra coisa que mudou muito É o que eu vejo Também na sociedade O mendigo não é perigoso O mendigo ele está ali Já acabou Ele não tem poder nenhum Ele não tem um carro Não tem uma arma Não tem poder O alcoólatra perigoso É o alcoólatra Que tem carro na garagem Que tem poder Que tem dinheiro Que tem uma arma de fogo Ele tem poder na sociedade Então esse alcoólatra É que causa Esse monte de acidentes Esse monte de crime Que está acontecendo hoje No nosso Brasilão Por aí Então esse alcoólatra É muito mais perigoso Muito mais maléfico Para a sociedade Do que o mendigo Que está ali E mais incrível Em tudo isso aí Quem sofre Não é eu bêbado É a minha família Sim O alcoólatra está o tempo inteiro Fora de área Está o tempo inteiro anestesiado A família que sofre As consequências Passa as vergonhas Mente para poder Encobrir o alcoolismo Do seu paciente Do seu doente Então a família Que mais sofre As restrições Do meu alcoolismo Para a gente Encerrar então O nosso bate-papo Seu ADIR Deixa uma mensagem Para a pessoa Que está nos assistindo Para a família Que está nos assistindo Que passa por esse problema Que tem uma solução Para isso Bom Você que está me ouvindo Aí do outro lado Ariquemes inteiras Sabe que você é alcoólatra Só você que não sabe A sua família sabe Os seus vizinhos sabem Os seus colegas de trabalho sabem Mas você acha Que está enganando todo mundo E não engana O alcoólatra Está sempre enganando A si próprio Passou comigo Isso aconteceu na minha vida E eu garanto para você Que todo mundo Sabe do seu problema Então venha em Alcoólatra Nos conhecer É anônimo Não vamos contar para ninguém Que você esteve lá Apesar que todo mundo Sabe do seu problema Mas venha Venha nos conhecer Dá essa alegria Para a sua família E para você também Ter uma vida melhor Mais útil Para a sociedade Nós estamos aqui Em Ariquemes No setor 6 Atrás da igreja católica Naquela avenida Que desce ali As reuniões lá É terça-feira Às 20 horas Sábado às 20 horas No barracão de festa Da CAERD Domingo às 17 horas Quarta-feira Às 20 horas Atrás do presídio Ali tem uma igreja católica Num bairro ali Chamado setor 12 Ali é quinta-feira Às 20 horas E domingo Às 9h30 da manhã E as reuniões É aberta Pode ir você Pode ir a tua família Teu vizinho Será sempre bem-vindo E o mais incrível Lá ninguém cobra nada De ninguém Nem para você parar de beber Eu estou evitando o primeiro gole Só por hoje Ok Muito obrigada Débora Débora você Que mensagem você deixa Então para os nossos telespectadores É bom Você que tem um problema na família Ou que está passando por esse problema Existe um tratamento Você que é mulher Nas reuniões de AA Hoje nós vemos muitas companheiras Você não está sozinha Tem uma solução O álcool ele só traz consequências negativas De todas as formas Então busque uma consequência positiva Existem tantas coisas belas na vida E o alcoolismo nos tira isso Inclusive o respeito das pessoas O respeito a si mesmo Então um resgate Um reencontro A você próprio Nos procure Você vai ser atendido Com todo o carinho Com todo o respeito Vai reaprender a viver De uma forma distante Dos vícios De uma forma mais salutar Venha nos conhecer Tem solução Se você não tem problema Com o alcoolismo Mas tem um problema De outra espécie Nos procure também A gente vai te indicar Um outro grupo As terapias Hoje Que eu sou psicóloga Elas funcionam legal Mas quando o cidadão Chega no consultório Com um problema de alcoolismo Eu encaminho Acompanho Ao AA Porque um dos tratamentos Mais eficazes Que eu conheço Até hoje Que eu comprovo Eu já vi esses milagres Está aqui um 33 anos Dentro de AA Lá é uma terapia gratuita A pessoa vai para falar de si As outras pessoas Ouvem carinhosamente A gente auxilia Às vezes num outro problema Que o alcoólatra Está passando Até para evitar Uma recaída Então nos procure Vai ser muito bem atendido Você mulher também Nós sabemos Que não estamos distante Desse problema Estamos ali Para auxiliar Ok Então Muito obrigada Pela participação de vocês Parabéns por esse trabalho É uma honra Recebê-los aqui Falando deste assunto Que é Um problema de saúde pública No mundo inteiro Muito obrigada E esse foi o nosso Giro Entrevista de hoje Chegou o momento De falar de C&K Para você Que passa apuro Na hora de pagar As suas contas A C&K Te dá uma mão Antecipe hoje mesmo Seus recebíveis Duplicatas Boletos de clientes Você tem a oportunidade De estar antecipando Com a C&K Vem para a C&K E seja um parceiro C&K Antecipando Seus planos Confira comigo VT Dica C&K Eu vou para o intervalo comercial E já volto com mais notícias Não saia daí E mais uma vez O SENAC Capacitou jovens Para o mercado de trabalho Desta vez Foi o curso De operador De computador A formatura Foi na última Sexta-feira Saiba mais detalhes Então comigo Agora na reportagem De Apolicarpo Feitosa Com a imagem De John Rafael Qualificação Para o mercado De trabalho Esse é o objetivo Do SENAC Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial Que mais uma vez Formou uma turma De operador De computador Com a entrega De 28 certificados Na noite Da última Sexta-feira O mercado De trabalho Atualmente Tem exigido Cada vez mais Da classe Trabalhadora Dando preferência A profissionais Mais capacitados E que possuam Um diferencial Por isso Os jovens De hoje A cada oportunidade Que tem Buscam estar Mais qualificado Eu achei bem interessante Aprendi várias coisas Importante No mercado de trabalho Que está precisando De mais Aprendi a fazer Tabelas no Excel A manipular bem O Word Várias coisas Interessantes Vários meios De seguro Que tem Tipo Também Usar Ai esqueci Pacotes de vir Essas coisas O professor ensinou A gente Estar lá Um dos modos Mais seguros De mexer As abas Que a gente pode abrir Não Como navegar seguro Manter o computador Manter o computador Ai meu Deus Eu estou nervosa Tem como cortar isso Não tem Manter o computador Assim sempre seguro Sem ameaça Tipo outras pessoas Também podem entrar Nas suas redes de computador Fazer coisas necessárias Pegar documentos Seus A gente aprendeu A evitar tudo isso Foi muito interessante O curso inteiro Eu aproveitei bastante E agora para a sua vida Profissional futura Também seguir nessa área De informática Ou você pretende Seguir outra área Bom Eu achei bastante interessante Para o mercado de trabalho Porque eu estou Tipo precisando de emprego Você vai em uma loja Você vai usar bastante Porque o curso Tem a ver com tecnologia E é o que mais precisa Nos dias de hoje Só que Não é a área Que eu quero bem Me aprofundar Mas aonde eu quero Vai precisar muito Porque volta para a medicina E a medicina Está muito voltada Para a tecnologia Aperfeiçoamento Do que a gente já sabe Em casa A gente chega no curso Aí já se aperfeiçoa De uma forma diferente Aprende Se qualifica E é um ótimo Encaminhamento Já para o mercado de trabalho Ajuda bastante Você pretende Continuar na área De informática Ou pretende Seguir outro caminho Na vida profissional Olha Além de eu estar Me profissionalizando Me encaminhando Me deixando Qualificado Eu quero Continuar Para poder me Perfeiçoar mais ainda Para poder já ter Uma qualificação Melhor E mais adiante No que eu posso alcançar Vai ajudar muito Na minha vida profissional Porque quando eu entrar Na empresa Aí eles vão ver Meu currículo Eu posso Salto na área Ali no caixa Como aprender Aprender a mexer Com sistemas Formatar Formatar computador Slides Apresentação de slides Mexer nas configurações De internet Isso é importante Para a gente Na área de trabalho Também Eu vou dizer Que eu não pretendo Seguir essa carreira Na minha opinião Eu não vou seguir Essa carreira Da informática Eu pretendo seguir Na área mais Que eu gosto Na área no campo Agronomia Mas eu sei que Lá no futuro Eu vou precisar disso Que é a informática Que é o primeiro curso Que eu vou fazer Que o senhor mesmo Indicou para mim Que a primeira coisa Que eu ia fazer Bacuante de farmácia Mas você falou primeiro Faz o operador de computador Que é melhor Que você já vai ter O conhecimento melhor Para qualquer decisão De um curso profissionalizante Os jovens precisam De apoio e incentivo Dos pais Quem acompanhou a formatura Destacou a importância Do curso na vida Dos alunos Muito importante Para nós E também Para a sociedade De Ariquemes Agradeço ao Senac Por essa oportunidade Que deram A esse jovem De conquistar Esse curso profissionalizante De operador De computador Então O Senac Podemos dizer Que é uma alavanca Para colocar o jovem No mercado de trabalho Isso é muito importante Sei que Já vieram alguns Veio esse agora E virão outros Na próxima oportunidade Eu quero que minha filha Se ingresse em mais cursos No Senac E também esse jovem Que concluiu esse curso Para que assim Como já foi dito Eles possam Conquistar ainda mais conhecimento Para o seu currículo profissional Então o senhor Indicaria para outros jovens Também Para estarem Se profissionalizando Nos cursos do Senac Com certeza É um canal É muito importante Para a vida dos jovens Sabe Que é É uma empresa Sabe Que tem um nome É uma empresa Que é confiável Sabe Então O caminho é esse É procurar o Senac Procurar Essa entidade Porque ela Ela garante O futuro Sabe Daqueles que queiram trabalhar Daqueles que queiram se ingressar No mercado de trabalho O senhor Que também é professor Né Ou seja É um profissional Da área de educação O senhor também sabe Das qualidades do curso do Senac E também agora sabe Da importância desse curso Para a vida profissional Da sua filha E o senhor já sabe Que carreira ela vai seguir Assim dentro Daquilo que ela já Conversou com o senhor Que tipo de carreira Ela vai seguir Vai dar continuidade Na área de informática Ou ela vai seguir Outra carreira paralela No momento Eu acho assim Que ela tem muita indecisão Mas de qualquer forma Em qualquer caminho Que ela seguir Ela vai precisar Sabe De dominar as tecnologias Porque hoje Nós sabemos Que sem a mídia Sem a tecnologia Sabe Nós ficamos parados No tempo Então Mesmo que ela procure Outro Outra área de trabalho Sabe A informática A tecnologia É o caminho Para o profissional Mais uma vez O Senac Ariquemes Vem mostrando O seu trabalho Com eficácia Ajudando a fomentar O desenvolvimento Da sociedade E da economia Do município E preparar Um número Ainda maior De profissionais Para o setor Do comércio Estamos aqui hoje Com mais encerramento De uma turma De grande sucesso Para o Senac De grande prazer Que é o operador De computador Nós estamos aí Na nossa oitava turma Graças a Deus Então assim Nós estamos vendo Que é um aproveitamento Muito grande Uma aceitação grande Também pelo mercado E para nós É uma satisfação Poder estar aí Com mais essa turma Encerrando E assim Dizendo também Que quem ainda não Se preparou Para o mercado de trabalho Com o Senac Saiu de portas abertas Com uma programação Muito grande Bastante vasta Para o ano que vem Também E já estamos aí Com nossas pré-matrículas Em aberto Estou aqui com a colinha Para dizer para vocês Assistente financeiro Que é de 160 horas Já está com a pré-inscrição Aberta Para o próximo ano Cabeleleiro 400 horas Também Para a parte da noite Quem tem interesse Em se qualificar Profissionalizar Para o mercado de trabalho Que é um campo Muito procurado Com crescimento Bem grande Que é o de cabeleleiro E o costureiro Quem aí Costura Mas tem vontade De se especializar Com técnicas E aperfeiçoamento O curso de costureiro Está em aberto Também Para quem tem interesse Nos procurar Ali no Senac Que nós vamos estar De portas abertas Para recebê-los Esses cursos Que você citou Agora para nós Eles terão início Ainda esse ano Ou só para o ano Que vem Para este ano Já estamos com as Pré-inscrições Em aberto Aguardando Vocês Ali ó O endereço Gente Rua dos Inocentes Número 131 Está ao lado Do IG Shopping Terão todos Bem-vindos Chegou a hora De falar da Maximus A Maximus Tem tudo O que você precisa Para se sentir Elegante E tudo Ao seu alcance Invista em você Se presenteie Com produtos Da Maximus Confira comigo VT Agora o momento É chique Vou falar para você De Maximus Uma loja Exclusiva Para você Que gosta De surpreender E ser surpreendido Produtos De grandes marcas Presentes Apaixonantes Com diversas opções Para presentear E ser presenteado Óculos Solares E de grau Para você Que quer realçar O seu olhar Joias em ouro E prata Com detalhes Que vão do clássico Ao mais moderno Perfumes importados Autênticos Relógios Femininos E masculinos Das melhores marcas Vale a pena Passar E conhecer De perto Lá você tem Peças Acessíveis Com descontos De até 20% A vista E parcelamento Em até 10 vezes Quer fazer Bonito É na Maximus Nos melhores Momentos Da sua vida No IG Shopping Essas foram As notícias De hoje Muito obrigada Pelo seu carinho Pela sua companhia E pela sua audiência Continue Sintonizar Aqui no SBTR Eu me despeço Por aqui Fiquem todos Com Deus E até A próxima SBTR A TV Que tem Torcida Giro Cidade A vez e a voz Do Ari Que me ensigui Tchau